Hoje, 90% desse povo que tá aqui começou cantando com 5 anos de idade, mas quando eu falo começou, é quando explodiu. Mas é verdade. Todo mundo aqui vendeu mais de um milhão de cópias de disco, então quando explodiu, é isso que eu quero saber, né? É verdade. Você começou quando? Comecei no final de 79, lancei o primeiro CD aqui em São Paulo pela RGE, foi Aquela Nuvem. E daí, o disco em 1980, o grande sucesso foi depois do Carnaval, quando a gente entrou no Qual é a Música e... Mas daí você canta, qual era o sucesso? Primeiro, né? Da minha carreira, Aquela Nuvem, que foi o grande sucesso. Vamos lá, só pra mostrar. Cama um pedacinho daquela nuvem, então, vai lá. Aquela nuvem que passa... Ah, eu acho que tem milhões de brasileiros, cara, que eu não ouviu essa música. Esse é o Melodo Louco. Mara Fora, sou eu... Mara Fora, sou eu... Mara Fora, sou eu... Aquela folha que vagou... Encha o caco de maconha e Vila Nuvem. Pelas ruas sou eu... Buscando você... Aquela nuvem que passa... Aquele barco que vai, vai mar a Fora, sou eu... Aqui é o pequeno. Aquela folha que vaga... Pelas ruas sou eu Buscando você Você Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre O teu corpo Hoje é o jogo do santo e nós O vento que te possui E essa roupa que banha Você Só assim eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar O que eu tento esconder Que sofre não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber Agora aquele coral de amor Comi, quero ouvir Aquela nuvem Lá em cima Aquele barco que vai Vai mar a fora Sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Mais um anjinho Comi Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Vai mar a fora Sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando Buscando você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gerardo Eu tenho certeza De que tem um monte de gente No Brasil Estava louco Para ouvir essa música De volta É, não Essa música Eu estou trazendo agora Ratinho Um novo CD Eu trouxe até em primeira mão Para você Vai sair segunda-feira Cadê o CD? Eu me mostro o CD Eu fui um pouco atrevido Trouxe duas coisas Você nunca é atrevido Isso aqui é um presente Para você Eu sei que você também é Sofredor como ele Eu lá Mas a gente adora Todo o pessoal Do Palmeiras Que te mandou essa camisa Do Palmeiras Aê garoto Isso aí Isso aí É segundona na cabeça Eu quero comunicar É segundona É segundona Que porcaria Campeão da segundona Eu estou parando De conhecer o Palmeiras Primeira mão para você Eu também ganhei Uma do Corinthians É mesmo? Mas você é para melhor isso É pano de chão Lá na minha casa Olha aqui Tem uma raiva de corinthiano Porque eu vou lá Ficou Cara, corinthiano te exploda Isso aí, gente Já notou, José Augusto Que todo cara Quando fica famoso Vira corinthiano Tudo quando é artista Vira corinthiano O Silvio Santos Fez uma música Por corinthiano É? Doutor Depois Não, não, não Essa aí foi Depois Fez uma Vê se vocês conseguem Me acompanhar aí Depois da manhã É domingo Tomara que seja Um domingo de sol Deu? Lembra dessa? Eu vou de manhã Para a piscina Fiscar moreninhas Com ares de anzol Depois da manhã É domingo Tomara que seja Um domingo legal Até devolver o corinthiano Ensinar essa gente A jogar futebol Silvio Santos Vamos fazer o que o Palmeiras O que é isso? Por isso que eu me revolto Eu vou pedir a conta De Boa Diaz Olha aqui o CD Para você Olha o CD do Gilead Pratinho É, aquele negócio De pedir a conta Esqueci, não foi o que falei Esqueci Olha o CD Olha o CD do Gilead Deixa escalho aqui, rapaz Já que você fala Esse CD em primeira mão Estou trazendo muito carinho Para você É um CD ao vivo Do jeito que você deixou Segredo, retrovisor Quem me dera aquela nuvem Conversa, não diga nada Eu amo amar você É isso? Pouco a pouco, é Conta um pouquinho Eu amo amar você Seu amor é meu Ninguém vai roubar Vou fazer de tudo Para não te perder Você trouxe a paz Que eu precisava Um amor divino Eu encontrei Você vai cantar essa? Aí, tá bom Ô Barroso Não tinha que ter uma rádio Aqui na verdade é uma prosa Fernando Mendes Você vai cantar já Se prepara aí Ó Não tinha que ter uma rádio Para tocar Para tocar essas músicas Porque você toca Não é? Eu também gosto Meu programa toca Meu programa toca Na Rádio Tupi É das 10h ao meio dia Que barulho essa porra Tá fazendo aqui Eu não quero que eu fale Do meu programa É das 10h ao meio dia Na Rádio Tupi O que você toca lá? A M1330 Todos eles aqui Todos eles? É Eu vou fazer uma rede de rádio Eu tô fazendo um plano De fazer uma rede de rádio Para tocar realmente Todas as músicas Todas que fizeram sucesso Que estão fazendo Todos os artistas Eu quero Vou fazer uma rede de rádio Uma rede Que eu quero fazer Com uns 400 emisores Quem quiser se filiar Entre em contato comigo Porque o pau vai comer Vamos Isso aí, Chef O Fernando Menzão Vamos cantar Você tá muito mole aí Quietinho Você gravou com o Caetano? Não, eu não gravei com o Caetano Caetano gravou agora Você não me ensinou a te esquecer Que é um dos meus sucessos Como é que é a mole? Você não me ensinou a te esquecer Canta um pedacinho Agora que faço eu da vida sem você Caetano Veloso tá gravando Você não me ensinou a te esquecer Já gravou pro filme Lisbela e o Prisioneiro Que sai e o outro Tá certo? Já gravou Quem gravou esse barulho dele? Esse barulho Ah, tem uma rádio pro canal Ele faz um barulho Parece que é pra provocar Isso É, é Pra provocar Então, pronto Caetano gravou Me deu essa honra E essa alegria De regravar essa música Que foi um dos grandes sucessos Da minha carreira E aqui você vai cantar o que? Você que sabe Cadeira de rodas Por exemplo Pode ser cadeira de rodas De regra de rodas Grande sucesso Claro, grande sucesso Deve ter que andar lá Vai lá, Fred Cadê? Lá na frente Ou não? Não, aqui Onde você quiser Onde você quiser Onde você quiser Tão triste chorar Essa música Essa Mas quando eu passava Essa Essa Sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria Sucesso Sucesso Aquela menina Era a felicidade Que tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora Por onde ela anda Eu não sei Aí, gente Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Olha Essa O que vendeu Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente Sorrir Sentada na porta Em sua cadeira De rodas Chegava Teus olhos Tão lindos Sem ter alegria Tão triste Chorava Mas quando eu passava Sua tristeza Chegava ao fim Esse é o Fernando Esse é o Fernando Bem No mesmo instante Sorria Pra mim E amanhã Na Bahia Com José Augusto Aquela menina Era a felicidade Você vai estar na Bahia Ainda Mas não tive coragem Que cidade Sexta-feira Aonde Bom Jesus da Lapa Sexta-feira Ele canta ou fala Gente Pelo amor de Deus Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Tô parecendo Faustão Aqui Não tive coragem Bastante Pra me decidir Dia 5 Em Botirama Na Bahia Aquela menina Em sua cadeira De rodas Domingo em Barreiras Tudo eu daria pra ver Novamente Sorri Muito obrigado A Big Modas De Patiga De Patiga Também Viva o Seu Três Isso Muito bem Obrigado Obrigado Você vai cantar mais É com o de Zé Augusto Você vai... Você e Zé Augusto Esses três shows São nós dois Zé Augusto e Fernando Do Mendes Juntos Ah beleza Na Bahia Sexta Sábado Eu tenho uma coisa Você gravou alguma coisa Meu Primeiro Amor Você gravou alguma coisa Meu Primeiro Amor Eu gravei Eu gravei em 79 E a curiosidade Que essa música é minha E do Paulo Coelho Que hoje é escritor Deixa eu cantar um pedacinho Para o meu namor É... Dá um... Por favor Um Faça os Tinido Menor O que? Você complica? Faça os Tinido Menor Faça os Tinido Menor Como é? Não Faça os Tinido Menor Faça os Tinido Menor Faça os Tinido Menor Deixa eu falar É uma farafa É uma farafa Ele pediu Parece o nome de sanduíche Pediu uma farafa Faça os Tinido Menor É Pelo amor de Deus Brincadeiro Isso é coisa pro capeta Foi numa festa Essa que eu gosto Canta aqui na frente Esta eu acho Namoradinha de infância Eu lembro da namorada minha Mais uma lazareta Que me pegou o pé na bunda Eu quero que a minha primeira namorada Eu me lembro quando ela Quando a gente namorava Eu quero mandar um pra ela Olha Sem qualquer medo da vida Você vai pros quinto dos infernos Me meteu o pé E o resto da noventa Dançou pra ver Se teus olhos me olhavam Fingiram não ver No meu canto eu fiquei Entre o riso e a dor Lembrando o meu primeiro amor Eita, Zagotto Eita, Zagotto Obrigado Zagotto Deixa eu ver Vamos cantar o lencinho Eu dei o espaço pra locução Você viu, né? Eu dei o espaço pra locução Eu vi que você segurou Pra me falar Que eu queria mandar um recado Pra aquela lazareta Que ela é conta de mim Vamos lá Veio feito nuvem Vamos cantar o lencinho Difícil hoje Mas antes eu quero Qual foi o primeiro Quando o Luiz Zairão fez sucesso Que amo que foi Como compositor Comecei como autor Canta um Qual que é a música Olha aqui Preste atenção Não Essa é a nossa Não, essa música não é tão Não Não, não, não Não, então Essa não, bicho Essa não Não é possível Essa música Nós éramos garotinhos ainda Depois gravei Com Roberto Carlos Depois com ele gravei Depois o Raça Negra Regravou Se você demora Mais um pouco Não Eu fico louco Estou esperando por você Essa É sério Essa é da gente E aí depois virei Cantor profissional Quase que sem querer Quase sem querer Já era Que nem a Roberta Miranda Quase sem querer Hacei dez anos Como compositor Só depois que virei cantor E você fazia música Para o Roberto Carlos Nessa época Nós nos conhecemos No Lins de Vasconcelos Onde eu nasci No Rio de Janeiro Ainda garotos Mas é que eu era estudante A minha mãe Naquele tempo A gente não podia pensar Em ser artista Esse aqui é o disco Dois discos eu gravei E vão sair agora em julho As rosas não falam Esses são clássicos É o disco do meu sonho Risque é aquela Risque é meu nome Risque São clássicos da MPB Agora eu gravei um outro Que sai também em julho O que? O que? Vamos para o intervalo comercial Vamos para o intervalo comercial Alguém não pode cantar agora Depois do intervalo Você quer tomar um pouquinho? Claro Com maior prazer Vamos tomar uma bobinha Vamos tomar uma bobinha Vamos lá Do final da Anistia A inesquecível Elis Regina Minha voz internecida Já adorou os teus braços A expressão mais comovida Das mais ardentes canções Também A beleza deste céu Onde o azul é mais azul Aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Abre a cortina do passado Vire a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo No congado Brasil Pra vir Esse canal 4 de São Paulo Agora sim você vai ter Um mundo de atrações Muito esporte, notícia e alegria Para milhões Tivemos também o Jota Silvestre Flávio Cavalcante E tantos outros Olha aqui ó A sua letra é uma porcaria Que legal É uma jogada maravilhosa É criança, babi É O Meio esqueceu de falar Que aquele grande comunicador O que foi? O que aconteceu? Aquele O Lizarão O Lizarão Já gravou alguma coisa O Lizarão ou não? Qual foi a outra música A tua, Joelma? Eu não gravi Mas cantei muita música O Lizarão Quando a gente faz Um lencinho No meio do meu show Lógico Canta vocês dois Aquele lencinho Mi maior Mi maior Tá bom pra você? Mi maior Eu canto com vocês Se tá bom pra você Tá bom pra mim Pra mim também A minha Tem uma que falou Os corações apaixonados Você que tá apaixonado em casa Atenção Se você nunca traiu a sua esposa Vai trair hoje Se você nunca traiu a sua esposa Abrace Ah, 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 ah Isso Três rapas da eco É duro o cara fazer Olhe pra ela e fala Eu te amo, querida Estão chegando, senhor Vai lembrar Aquele tempo que você ainda Vai lá Vai lá Vai lá Qualquer dia Qualquer hora Eu quero uma dessa música Pra todo mundo Que eu tô devendo Qual é a dia a gente já certa, tá? Então Seja onde for Pra quê? Pra falar de amor Pra matar a saudade Da felicidade Dos instantes Que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão De sonho Bem alto do fundo do coração Das palavras Vindas de onde? Vindas do coração Ah, meu amor Meu amor Agora Me arrepiai todo Parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Só nós agora, Maete Só nós, só nós, só nós Agora Um, dois, três Agora Meu amor A seu Bem alto, gente Solta a voz Mais forte Poder parar o tempo Vindas do coração Partir 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 Eita Obrigado 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 Vindas do coração Vindas do coração Então já sabe Então já sabe Sabe tudo Só não sei se é o tom É si bemol Mordeu Não sei quem lá Sustinito Teu Todo teu Minha Toda minha Juntos Essa noite Quero te dar Todo meu amor Toda Toda Minha Vida Sinto Sim, sim, sim Eu Te procurei Hoje Estou feliz Agora Vai Com você Tudo Meu Eu Te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue perde por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue perde por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou, eu sou o prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida Sim, 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 sim Hoje eu vou doler Hoje eu sou feliz Sou você, que é tudo que eu sei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo É o meu sangue pra ver por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue perde por você Que legal Bom, foi aquela... Como é que ela pôs que vocês fizeram? O primeiro foi o My Mistake Que foi o maior sucesso de vocês O primeiro grande sucesso de nós Depois vocês fizeram outro sucesso que eu me lembro bem Fizemos o She Made Me Cry em seguida Então faz isso aí Ela me fez chorar Ela me fez chorar Eu vou traduzindo pra vocês a música Essa vai fazer a gente chorar Sucesso Me lembra o Rio de Janeiro Quando você morava em casa Ele dizia que é tudo ao vivo aqui Tem que ser derrotando lá Ela me fez chorar Ela me fez chorar Ela me fez chorar Mas essa... Eu tô achando que essa tocou mais do que aquela primeira Tocou, Guilherme? Ei, Barro Essa música foi que mais tocou Nos foda Hoje, eu estou só, eu gasto meu tempo, eu gasto meu tempo, eu gasto meu tempo com o Senhor. O que eu estou, o meu poder de vida, o meu poder de vida, o meu poder de vida, o meu poder de vida. O que eu estou, o meu poder de vida, o meu poder de vida, o meu poder de vida, o meu poder de vida. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Maravilha! Vamos lá! A Pugue Percebejo fizeram com... É da Pugue Percebejo? É essa? É essa? Esse é pro encerramento do programa. Não é. Esse é pro encerramento do programa. É o Zé Augusto. Zé Augusto que é pra cantar? Zé Augusto é pra você cantar. Cantou o que você quiser. Eu não tenho que cantar outro aí. Sonho pro sonho. Lá maior. Lá maior. Nunca imaginei que você Fizesse de mim Me ajuda, vai! Uma noite só de prazer Eu não tenho pra mim Isso! Essa é pro encerramento! Tudo o que você me falou Entrou no meu coração Louquina cheia de sedução Doa a minha vida Você! Não dá pra esquecer a emoção Tá lindo, vai! Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu sou o Senhor Só o refrão Beijo por beijo Quero ouvir vocês Só vocês, só vocês Só vocês, só vocês Imaginei que você quisesse de mim Uma noite sábado Só você, Jardim A festa tem que gostar O que você não falou 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 Não dá pra esquecer a emoção Eu senti com você Tudo o que não pode ser Eu te quero Veja mais Eu não tenho tempo a perder Uma solidão A hora em que você me quiser Qual que é a mão que é a mão Sou o seu Um refrão, vai Bigger for bigger Só você, Jardim Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Por amor Paixão por paixão Sonho por sonho Sonho por sonho A convenção da Foz de Gelo Maravilhosa A convenção da Foz de Gelo é maravilhosa, né? O Jardim vai seguir Chegou a hora Carlos Alberto Feliz aniversário Que pombinha branca Que pombinha branca Sim, lógico Como não? Canta um pedacinho da pombinha branca Que pombinha branca Que pombinha branca Que pombinha branca Não é só Quando o sol sai lá nos montes e a noite terminou Faz um dia de alegria a viver sem um pulmão A salva de no meu rosto, pode vibrar todo o meu ser Da manhã eu sinto o gosto da vontade de correr Uma pombinha branca, passa no céu a voar Uma pombinha branca, voando livre no ar Não tem ninguém e vive tão bem Minha casa no horizonte Meu tesouro, minha fé Nas estradas e nos montes O meu carro são meus pés Agora comigo aqui, vamos lá Uma pombinha branca Comigo, vamos lá Passa no céu a voar Uma pombinha branca Voando livre no ar Não tem ninguém e vive tão bem Da lalala, da lalalala Aproveitando, Fernando Anaca Canta um pedaço da desconhecida que acha que foi teu primeiro sucesso A Desconhecida Aqui está o CD, inclusive, com todas as músicas da minha carreira Quase todas Então você encontra todas as rodas de CD Os piratas também, tem aí a vontade Que isso, meu Deus do céu Tudo quanto é pirata tem, é uma beleza Já vi na mão A Desconhecida Essa daí é Primeiro sucesso, Adinho Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida perece Que a gente padece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus Ela me disse adeus e se foi Tem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Dia 12 Dia 12 Estarei aqui em São Paulo também Dia 19 Isso Donde ela me disse adeus e se foi Pra onde ela vai Um abraço pra minha mãe Está lá em Patinho Um abraço pra minha cidade Conselheiro Pena Conselheiro Pena Vamos lá Vamos terminar Vamos lá Comer, comer Comer, comer Comer, comer Então Comer, comer Comer, comer Geniscan Vamos Eu queria Aproveitar e agradecer Ao meu amigo Barros de Alegara Ao Fernando Ao Luiz Ayrão Joelma Giliá de saudade Você deu luz Saudade Esse é o mesmo E sempre Jéssica E eu Olha os seus ídolos Estarão de volta aqui Eu gostaria de tornar Uma baita fritada De carne de cobra Até de tatu De cobra faz mal Mas que comilão Não, não Comer, comer Comer, comer 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 Quero comer no almoço Pico, peito dos boletas Batata e arroz Eu quero carne assada Banana amassada Comer Comer E depois Quero sopada de frango Sorvete Morango Eu vou tomar Detornada E uma baita fritada De carne de cobra Eu vou tomar Detornada E uma baita fritada De carne de cobra É ditadura De cobra faz mal Mas que comilão 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 Boa noite Brasil, obrigado pela grande audiência, o que vem aí, SBT Repórter, Boa noite, Boa noite Brasil. Boa noite Brasil, obrigado pela grande audiência, o que vem aí, SBT Repórter.